Oi! Gente, será que começa o vlog já? Eu ia até fazer arrumando a mala e tudo mais. Acabei o que? Acabei não fazendo. Mas estou com as malas aqui, ó. As malas prontas praticamente. Eu viajo amanhã, saio de Curitiba. Então... Adrenalina, tá chegando. Vai ser minha primeira viagem sozinha. Eu nunca viajei sozinha. Então eu tô bem empolgada. E agora deixa eu mostrar aqui. Esse material aqui, ó, checklist de viagem, é muito antigo, gente. É uma lista que eu fiz pro meu blog. Olha só. Nossa, muito antigo. Mas ele é muito útil, viu? Tem tudo aqui, tudo necessário. Bagagem de mão, saúde, higiene, acessórios, vestuários, íntimo, calçados, praia. Enfim, tô aqui com o meu checklist. Vou fazer o meu checklist. Minha mala, minha mala de mão, minha mochila. E agora, gente, é isso. Vou finalizar. Chegou o dia da viagem. Essa pessoa me trouxe aqui. E a gente chegou 10h41. Tem que estar uma hora no aeroporto. Então a gente veio no Jardim Botânico dar uma volta antes de eu pegar o avião. Já estou com o meu check-in ok. Então, bora aproveitar. O dia tá muito bonito. Tem que estar lindo. E dar uma voltinha pra aproveitar aí nessas últimas horinhas aqui no Brasil. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Cheguei em São Paulo Vou mudar minha máscara Porque essa máscara já deu Novamente baixando a mala E meu voo é só 10h30 E aqui estou eu Agora esperando O embarque vai começar às 9h E isso Daqui a uma meia horinha Estou conversando com o pessoal lá pelo Insta Partiu Partiu, Canadá Nem você, meu look Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cheguei em Vancouver Aqui está chovendo Mas lá na minha irmã está nevando E como a minha irmã Foi ver as coisas no hospital Do bebê e tal Eu agora estou indo para lá De táxi Então São muitas emoções nessa viagem Eu sei que muitos vão perguntar Porque esse momento de pandemia Às vezes a gente não está Tem muita gente não conseguindo vir Tem muita gente Enfim A pandemia tem mudado tudo E na realidade Eu tive que pedir Eu e minha irmã Fizemos um requerimento Para o governo Solicitando a minha entrada Então no país Por conta da gravidez dela Então o governo Autorizou E por isso estou aqui Para estar nesse momento Que eu acredito que seja logo E é isso, galera Dormi bem Está tudo certo Meu Nem parece que foi uma viagem tão longa Estou um pouco cansada Normal, mas Cheguei Gente, hoje já é o segundo dia Então cheguei ontem Cheguei ontem À tarde Mais ou menos Almocei Enfim Descansei um pouquinho Dormi Até para o fuso horário Dar uma melhorada Aqui são cinco horas De atraso Digamos assim Referente ao Brasil Então estou no passado E Ah, o que eu queria dizer Esse foi o vlog Como vocês sabem Não dá para gravar muita coisa Afinal de contas Assim, ó Em algumas conexões É Tudo muito rápido Então pega a mala Troca de avião Enfim Mas Como que foi o meu voo Resumidamente Saí de Curitiba Fui até São Paulo De São Paulo Fui até Toronto Esse foi o voo mais longo De dez horas Em Toronto Passei pela imigração E aí sim Peguei o último voo Que foi para Vancouver E lá do aeroporto Eu vim para a casa Da minha irmã De táxi Então minha irmã mora Em Coquitula Acho que é assim que se fala Não sei se estou certa Foi um voo bem tranquilo Eu dormi bastante Fiquei até impressionada Porque estava bem vazio Por conta, né Lógico Da pandemia Então assim Deitei nos bancos Que estava tudo vazio Assim no meio Descansei bastante É bem importante Dormir no voo E peguei um voo noturno Que facilita também Na hora do fuso horário Assim Tipo Tem que se encaixar, né São cinco horas De atraso Então agora estou No processo de encaixe Mas está tudo certo Nem acordei tão cedo hoje Acordei tipo Mais seis e pouco da manhã Então é ok Tipo Aos poucos Isso vai se encaixando Essa semana toda Aqui choveu E ontem Especificamente ontem Foi o dia que eu cheguei Nevou Foi coisa mais linda Cheguei com neve Fiquei emocionada Gravei para vocês E hoje está um dia de sol Então está um dia lindo também A neve está derretendo Gravei um vídeo De ASMR na neve Mais da varanda Aqui da casa da minha irmã Por quê? Vou passar 14 dias De quarentena Então a maior parte do tempo Aqui no quarto É preciso desse período Mesmo É uma exigência Do governo E o governo tem o controle Através de ligação Através do aplicativo Que a gente é obrigada A baixar Até anteriormente Assim A nossa chegada Aqui no país A parte de imigração Foi bem tensa Gente Assim Eu nem gravei ali Entre Toronto e Vancouver Nada Porque Foi bem Bem difícil Assim Ela fez muitas perguntas Ela me conscientizou muito Com relação à pandemia Então assim Não é um momento Que eles estão alegres Com as pessoas viajando Digamos assim Mas Através do meu requerimento E de tudo A gente conseguiu Autorização Realmente Por demonstrar O quanto É importante Eu e minha família Estarmos aqui Para esse momento Esse momento Que vai nascer O meu primeiro sobrinho Esse momento Que a gente está reunido Depois de um ano Tão difícil Mas também A gente tem noção De tudo que está acontecendo No nosso mundo Então a gente procura Tomar os devidos cuidados Por aqui Então Terei dias Dentro de casa Provavelmente E quero muito Criar conteúdos Aqui dentro Só que também A gente está Para chegar Um baby Aqui Então é um momento Mais íntimo É um momento Mais família Então provavelmente Não vai ter tantos Vlogs Mas enfim A partir do momento Que eu puder sair Eu quero gravar Alguma coisa Não sei como serão As saídas Gente Não sei nada Porque a vida Muda completamente Com a chegada De um bebê Estou num país Que também Está no meio De uma pandemia Mas eu quero Me esforçarei ao máximo Para trazer vocês Junto comigo Também é uma viagem Muito legal Então é algo Que eu amo Fazer Compartilhar com vocês Mas nem tudo Eu vou poder mostrar Até porque É um momento diferente É um momento Mais íntimo Assim Mas estou muito feliz De chegar aqui Estou muito feliz Em poder registrar Essa minha primeira viagem Sozinha Não sei se eu falei No vlog Nem percebi Mas foi a minha Primeira experiência Viajando sozinha A princípio Fiquei com Um pouquinho de medo Acho que é normal A gente fica com medo De perder avião De não conseguir dar conta De na hora de falar inglês Não se desenvolver Mas eu tenho estudado Estou estudando inglês Então Acho que passei No teste De ser entendida E de entender Fiquei um pouco nervosa Até inclusive Na hora de me Defender Digamos assim Para dizer Por que eu estou aqui Qual a importância Da minha presença Nesse momento Mas deu tudo certo Gente Estou aqui E finalmente Olhem essa vista Maravilhosa Da minha janela Do quarto Que assim Está o céu azul E o gelo Está praticamente Todo derretido Mas ontem Estava tudo branquinho Olha Essa vista Gente Olha só Neve E aqui já está Tipo derretendo Por causa desse sol Maravilhoso De céu azul E é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Um pouco Do que foi Essa minha primeira viagem Sozinha Essa experiência De Que eu tive Que eu queria muito Registrar E Me deixem aqui nos comentários O que vocês querem ver Por aqui E me sigam lá No Instagram também Tá bom? Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau